Numa terra distante, havia um vilarejo cercado por vastos campos e densas florestas. Em meio a esse cenário pacato, vivia uma família de coração generoso, mas de posses modestas. O lar era simples, os móveis escassos, e a comida, embora nunca farta, era sempre partilhada com um sorriso. A família era composta por um pai, uma mãe e seus dois filhos, que desde cedo aprenderam o valor do trabalho árduo e da gratidão pelas pequenas bênçãos da vida. O pai, um homem de mãos calejadas pela lida no campo, sempre dizia aos seus filhos, a verdadeira riqueza não se mede pelo ouro que possuímos, mas pela bondade que espalhamos. Inspirados por essas palavras, os irmãos decidiram agir. Eles começaram ajudando os vizinhos em suas tarefas diárias, sem nunca esperar nada em troca. Ajudavam a plantar, a colher, a construir e a consertar, sempre com sorrisos que iluminavam o dia de quem os recebia. A notícia de suas boas ações espalhou-se rapidamente pelo vilarejo e além. Pessoas de lugares distantes vinham para ver os irmãos que, com tão pouco, faziam tanto pelos outros. Com o tempo, a família começou a receber presentes como agradecimento. Alimentos, tecidos, ferramentas. A cada presente recebido, eles encontravam uma maneira de compartilhar com os outros, multiplicando a generosidade. Certo dia, um viajante misterioso chegou ao vilarejo. Tocado pela história da família, revelou-se como um homem de grande fortuna e propôs um acordo. Ele ofereceu aos irmãos a oportunidade de gerir uma grande extensão de terra fértil que possuía nas proximidades. Em troca, pediu que continuassem a viver segundo seus princípios, usando essa terra para o bem de todos no vilarejo. Com o passar dos anos, sob a gestão dos irmãos, a terra tornou-se incrivelmente produtiva, transformando-se numa fonte de sustento não só para a família, mas para todo o vilarejo. Eles introduziram técnicas de cultivo que respeitavam a natureza, criaram sistemas de irrigação que maximizavam a produção e, o mais importante, ensinaram a todos no vilarejo como cuidar da terra com respeito e gratidão. A riqueza gerada não era guardada, mas reinvestida na comunidade. Construíram escolas, um centro de saúde e implementaram projetos que garantiam a todos acesso à educação e cuidados médicos. A família, que um dia teve pouco, agora estava rica, não pelo ouro acumulado, mas pela abundância de amor, respeito e comunidade que haviam fomentado. Moral da História Em nosso mundo, frequentemente medimos o sucesso pelo que temos. Quanto dinheiro? Quantos bens? O quão grande é nossa casa? Mas, se olharmos mais de perto a história dessa família em seu vilarejo distante, descobriremos uma verdade muito mais profunda e significativa sobre o que realmente importa na vida. Primeiro, essa família nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Eles tinham pouco em termos materiais, mas eram imensamente ricos em generosidade e amor. Isso nos mostra que, independentemente de nossas posses, todos temos algo para dar. Não precisa ser dinheiro ou bens. Muitas vezes, um gesto de bondade ou tempo dedicado a ajudar os outros pode ter um impacto muito maior. A história também destaca a importância de agir de acordo com nossos valores. Os irmãos não apenas falavam sobre generosidade. Eles viviam isso todos os dias. Suas ações inspiravam outros e criavam uma onda de bondade que se espalhava pela comunidade. Isso nos lembra que nossas ações falam mais alto que nossas palavras e que, ao agir de acordo com nossos princípios, podemos efetuar mudanças reais e positivas ao nosso redor. A narrativa nos mostra como a generosidade e o trabalho, em conjunto, podem construir comunidades fortes e resilientes. A família não apenas ajudava os outros, mas também ensinava a comunidade a cuidar da terra e uns dos outros. Isso criou um ciclo virtuoso de apoio mútuo, onde todos contribuíam e se beneficiavam. Isso nos ensina que, ao investir nas pessoas e na comunidade ao nosso redor, podemos criar um ambiente onde todos prosperam. A abordagem sustentável da família em relação à terra que lhes foi confiada é outra lição vital. Eles não só buscaram o sucesso imediato, mas garantiram que suas práticas beneficiassem as gerações futuras. Isso ressalta a importância de pensar a longo prazo e reconhecer nossa responsabilidade para com o meio ambiente e as gerações futuras. Por fim, a transformação do vilarejo em um modelo de prosperidade baseado na generosidade, no trabalho conjunto e no respeito mútuo nos mostra que a verdadeira prosperidade vai muito além da riqueza material. Ela se encontra na qualidade de nossas relações, na força de nossa comunidade e na nossa capacidade de viver de acordo com nossos valores. Esta história, então, nos desafia a reavaliar nossas próprias vidas. Nos faz perguntar, estamos medindo nossa riqueza pelas coisas certas? Estamos construindo comunidades fortes e sustentáveis? Estamos vivendo de acordo com nossos valores mais profundos? Em essência, a lição que tiramos dessa história simples mas poderosa é que a verdadeira riqueza e prosperidade vem não do que temos, mas do que fazemos com o que temos. Ao viver de forma generosa, sustentável e alinhada com nossos valores, não apenas enriquecemos nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor, criando um legado de amor e comunidade que pode durar gerações. Eu sou Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor comente o que mais te tocou nesta história. Deixe o seu like, se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.